Já faz um tempinho que eu lancei essa versão aqui, lá no meu TikTok e Instagram. Inclusive, me sigam por lá, o link tá aqui embaixo. E até hoje tem muita gente que me pede essa versão completa, e então eu resolvi finalmente trazer ela como um presente de Natal. E só pra finalizar, antes de ir pra versão, aproveitando que vocês estão aqui, eu já tenho algumas músicas lançadas em todas as plataformas, e elas também estão aqui no canal. Dá uma olhadinha. Fiz de tudo pra te alertar desde o começo, mas cê já não tava ali. Se perdeu em nós e me criou pra você, eu só deixei ficar assim e tudo certo. Porque as noites com você são boas, enchendo a cara e falando mal das mesmas pessoas. Olha, talvez eu vá antes que o sol levante, mas... Você vai me amar como um idiota ama, vai me pendurar num quadro bem do lado da sua cama. Eu não quero te deixar mais triste, eu me afasto, mas cê não desiste. Cê vai me beijar como um idiota beija, vai se preparar pro dia em que eu já não te queira. Mas enquanto você não se cansa, cê vai me amar como um idiota ama. Tentei mostrar todos os meus jeitos de trapaça, mas eu só te vi cair. Me perdi no centro dessa cara bonita, é tão difícil de sair, mas tudo certo. Porque as noites com você são boas, enchendo a cara e falando mal das mesmas pessoas. Olha, talvez eu vá antes que o sol levante, mas... Você vai me amar como um idiota ama, vai me pendurar num quadro bem do lado da sua cama. Eu não quero te deixar mais triste, eu me afasto, mas cê não desiste. Cê vai me beijar como um idiota beija, vai se preparar pro dia em que eu já não te queira. Mas enquanto você não se cansa, cê vai me amar. Você não para de ligar, eu não quero te ferir. Sei que cê é do tipo de se entregar, por isso eu tenho que partir. Por favor, não pede desculpa com esse teu olho molhado. Baby, você é só um anjo. A gente tem a dor parecida nessa vida, por isso eu me afasto tanto. E você vai me amar como um idiota. Cê vai me amar como um idiota. Cê vai me amar como um idiota.